Ah, a minha família não me apoia, meu marido não me apoia, meus filhos não me apoiam. Sabe por quê? Porque você não faz as compras certas que depois vão reverter em renda para você. Você é apenas um artesã gasto, que só gasta, gasta, não traz resultados. Porque é muito importante você trazer resultado. É muito importante você ter esse privilégio de poder pagar contas na sua casa, pagar contas com gratidão. Às vezes a gente fala, né? Ah, eu não gosto de pagar conta. Mas isso a gente tem que ter gratidão, porque a gente usou a luz, usou a água e a gente paga com gratidão porque a gente tem renda para isso, você vai ter renda para isso. Mas para isso, você precisa começar agora nesse básico, que é saber comprar os materiais. Os materiais certos, da maneira correta. Porque se você está trabalhando com tecido, iniciando, é uma determinada compra. Se você vai iniciar no sintético, é outra determinada compra. Você deve comprar os materiais adequados para quem está iniciando e não comprar errado. Coisas que vão ficar aí parada. Coisas que vão virar museu de material no seu ateliê. Então, isso faz muita diferença. Fazer compras assertivas, com direcionamento, com foco, com planejamento e organização. Pois esse também é um motivo que muitas vezes a pessoa fala Nossa, eu trabalho, trabalho. O dinheiro parece que não para na minha mão. Chega o dinheiro aqui da peça que eu vendi. Cadê o dinheiro? Não tem mais. Não sei para onde que foi. Nunca sobra para nada. É justamente porque lá no princípio, nas compras de materiais, você está errando. E isso é um erro que pode e deve ser corrigido, porque ele faz parte da saúde financeira do sucesso do seu ateliê.